E aí galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra jogar de novo o joguinho lá dos parkour, né? E hoje a gente vai continuar, né? Como, deixa eu ver, peraí. Ah, não, isso aqui é só a minha escada, meu Deus do céu, meu Deus, eu achei que não era, 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 eu achei que não era. Tá, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, né? Acho que eu tava no estágio 70, né? Acho que eu tava no 70, 71, sei lá. É, acho que era no 70. E vamos continuar, meu Deus do céu, 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 nossa, quase, quase, quase. Meu Deus, tá, vamos continuar aqui, né, vamos fazer os parkourzinho aqui. Tá de sacanagem, velho Tá de sacanagem Eu achei que dava, tipo, só continuar assim Meu Deus Meu Deus Isso, boa Aqui, isso Isso, isso, isso Isso, isso Isso, isso Isso, isso Nossa, lembrei, mas achei que era solicitação No meio do negócio Então, vamos continuar aqui, né O cara deu uma pequena atrapalhada, né Mas tudo bem Ali, mas Isso não afetou tanto, né Foi um pouquinho a coisa Ixi, eu vou deixar esse pro cara E aí, cara, você vai se arriscar? Vai se arriscar? Não é o verde Tá, vamos tentar É o vermelho? Vai, cara Eu acho que é o vermelho Isso, o vermelho O vermelho Agora, cara, você que testa Não é o azul Então, eu acho que é o marrom Isso Eu vou ajudar o cara É o marrom Isso Agora, se arriscar Você aí, cara É o rosa Isso, boa Cara, ajudou, hein Francis é Um, dois, três Nossa Um, dois, três Sete Oito, nove, um Cara, boa, hein Isso aqui é tipo aqueles Sei lá Esqueci Galera, eu vou até te Aqui Deu uma pequena atrapalhada Aqui no vídeo Mas, ó, aqui, né Vamos aqui Meu Deus Isso, conseguimos Agora, o nosso cara Ela já deve estar lá na frente Porque, tipo Eu tava esperando, né Ô, caramba É tudo bem Vamos continuar Isso, quase Isso, isso, isso Isso, isso 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 Nossa, véi Oxi Ah, é que se eu cair no meio Não tem problema, né Ou a internet tá lá A internet não tá alagada Oitenta e cinco Vamos ver onde a gente Chega até o final do vídeo, né Vai tá aí no título Oitenta e cinco Esse aqui foi oitenta e seis Oitenta e cinco Não, esse aqui Foi oitenta e seis Eu acho Achei o cara Nossa, que difícil, hein Caramba Pronto, consegui Consegui Agora A gente só vai ter que Desviar assim Bem assim Isso E o livro atualizou, né Olha só que da hora O livro atualizou Estágio noventa Isso 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 Que isso Nossa, que da hora Isso Isso É, ele vai de um lado Eu vou do outro É assim que funciona Isso Pula, pula Nossa, eu não tô vendo os negócios Eu tô vendo As bolas de um lado aparecer É, cadê o cara? Oxi Ah, ele morreu Nossa Que susto Que susto Que eu tomei aqui Ah, mano Tá de sacana Acho que isso Tá de sacana Sacana O objetivo É até chegar ao estágio Cento e cinco Se eu não cair, né Meu Deus Mas isso Tá difícil Porra Não, não, não O cara Tá me atrapalhando O cara Que eu fiz amigo Aqui Tá me atrapalhando Peraí O hotel está Vicente Nossa Eu já fiz Esse negocinho Aqui na escola Já fiz Esse negocinho Aqui na escola Tipo Uma piramidizinha Tipo Você colocava Que eram uns palitos Que E aqui Era uma massinha Nossa Era bem da hora Meu Deus Do céu Viu Meu Deus Do céu É difícil Ai Meu Deus Do céu Mano Mano Como é que eu vou passar Isso aqui Olha isso Olha isso Como é que eu vou passar Essa merda Olha isso aqui Eu só vou cair Nessa merda Porra E o cara Que O cara O criador Que é Ferrar pra gente Não é isso Vamos lá Isso 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 Estágio 100 Beleza Vamos tentar Chegar até Os 5 Né Facinho É Meio Facinho Cada Estágio Vai passando Vai passando Vai ficando Mais coisa Não sei Que estágio Que eu estou Agora Ae Nossa Deu Nossa Deu Oxi Ah Mano Brincadeira Entendi Tá Pera Pera Funciona Isso Ah Galera Estágio 105 E é Isso Galera Esse aqui Foi o vídeo Para que você Se inscreve no canal Deixa o like Ative o sininho Veja todos os vídeos E é Isso Acho que é o Caralho O Francis E é Isso Galera Vou ficando Por aqui E Falou Tchau Tchau Obrigado.